Olá, bem vindos a mais um vídeo de pesca, hoje vou fazer um pouco de Light Rock Fishing com este Okuma Inspira 20, bocadinha 2.10, vou utilizar um cabeçote de 3 gramas, apenas, chega, e Micro Sandile Kit da Savage Gear. Nos estuários é muito bom para apanhar pequenos peixes, como bailas, pequenos rebalos, e estamos praticamente no estuário do Douro, não estamos muito longe, os rebalos sobem até aqui, aliás eles sobem até à barragem, que ainda ficam uns bons quilómetros acima, e vamos ver se nos chafamos. E aí, vamos ver se é um goleinho. ao segundo ataque e está enganado um bocadinho vá só para a foto este é o tipo de diversão que tem em LRF com este micro sandile kit um bocadinho 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 um bocadinho